Noite cheia de gols em Iacanga e não foi preciso nenhum minuto de jogo para que Bariri abrisse o placar. Ainda no início do jogo, mais um gol, o segundo da equipe de Bariri e o terceiro veio depressa. Na tentativa de reverter o resultado, Arialva partiu com tudo para cima dos adversários. Aos 12 minutos de jogo, o camisa 10 de Arialva marcou um golaço e em poucos segundos ele mesmo fez a rede balançar de novo. E depois de uma dividida, saiu o terceiro. Fim do primeiro tempo, Bariri 3, Arialva também 3. Na volta do intervalo, as redes não pararam mais de balançar. A bronca do técnico Adolfo de Bariri parece ter mexido com a equipe. 1, 2, 3, 4 gols. Fim de jogo, Bariri 7, Arialva 3. Tem que corrigir esses erros, esses gols bobos que a gente está tomando. A gente precisa aprimorar isso e consequentemente na frente a gente vai conseguir levar as vitórias. A marcação nossa ainda não está boa. Estamos bem nos contra-ataques, no toque de bola, mas esperamos melhorar o sistema defensivo para o próximo jogo.